Novos documentos produzidos pela Polícia Civil já chegaram ao Ministério Público. No material, estão respostas para novas dúvidas dos promotores surgidas com as investigações da Polícia Federal. Tive a oportunidade de ler todo o material, o doutor Eliardo também, mas em razão da pauta do Tribunal do Júri, nós não tivemos tempo ainda de nos reunir, no sentido de, em conjunto, fazer essa análise e termos uma convicção daquilo que nós faremos depois com esse material. Certamente ele será encaminhado à Superintendência da Polícia Federal, o delegado que preside o inquérito, a fim de que ele possa ter conhecimento daquilo que foi requisitado pelo Ministério Público. Duas perguntas foram feitas à Polícia Civil. A primeira é por que a perícia do local do crime não chegou a um resultado satisfatório. Através do documento, a Comissão Investigadora do Crime Organizado informou aos promotores que o local não foi devidamente isolado no dia do crime pela Polícia Militar e pela Polícia Civil. O canteiro de obras foi invadido no dia do homicídio e impediu o sucesso dos levantamentos na sede em construção do Ministério Público Federal. A segunda dúvida é qual o resultado do exame de HIV feito em Fernanda Lages. No mesmo documento, a polícia esclareceu que não houve a realização de exames de HIV, mas que o material coletado continua preservado no laboratório da Paraíba e a qualquer tempo pode ser solicitado pela Polícia Federal. O certo é que a resposta que nos foi enviada pela Polícia Federal nos dá conta de que o local não foi preservado, havia uma idoneidade do local no tocante à perícia e, enfim, essa contraprova que nós solicitamos, ela efetivamente não foi realizada. E isso, de certa forma, compromete um pouco o trabalho de investigação. A Polícia Federal, então, tem que procurar outros elementos a fim de buscar uma alternativa para se chegar à pessoa que verdadeiramente entrou com Fernanda Lages no prédio do Ministério Público Federal. Aqui na Superintendência da Polícia Federal, as investigações continuam sendo mantidas em sigilo. Na semana passada, os investigadores solicitaram a empresa fabricante do celular de Fernanda Lages que reconstrua o equipamento destruído após a queda. O celular já foi enviado para São Paulo e deverá passar por uma nova perícia antes do fim das investigações.